Música Quebo na TV, parceria com o sócio Canopus Olá gente, muito bom dia, muito bom dia Estamos começando a partir de agora Mais uma edição do Gebo na TV Prepare esse papel e caneta na mão Porque hoje você vai adquirir o seu Toyota Seja como for, através do consórcio Ou através das super promoções Que a Gebo Toyota tem pra você Portanto, anote o nosso telefone 3417 9700 Esse é o telefone pra você ligar e participar Tirar todas as suas dúvidas E quem sabe, já na próxima semana Você tá com o seu Toyota Seu Toyota Etios, o Prius Enfim, todo o showroom da Toyota Aqui na Gebo Dois endereços, Comércio e Pituba Aguarde só um pouquinho Já já as primeiras informações Sobre o consórcio Gebo Canopus Consórcio Canopus Suas conquistas começam aqui Agora sim, começando O nosso Gebo na TV Que Toyota Etios lindo, maravilhoso Azul, branco, vermelho, preto Tem todas as cores pra vocês E aqui na Gebo Toyota Você pode adquirir este Toyota Etios Realizar o sonho do seu Toyota Na sua garagem Através do consórcio Gebo Canopus E é uma forma fácil, tranquila, segura De você adquirir o seu Toyota Etios E você fazendo, ligando pra gente Liga agora, 3417 9700 Tem gente pra te atender Tirar todas as suas dúvidas E você vai ficar sabendo Como realizar o sonho De ter o seu Toyota Etios Na sua garagem Com parcela bem pequenininha E você fazendo hoje Já nesse mês Você já estará concorrendo E quem sabe você ganha pro sorteio Ou pode fazer o seu lance O importante é que você acompanha tudo De pertinho Bom, hoje eu vou falar com a Morena Muito bonita Ela que é consultora de vendas De consórcio da Gebo Canopus Vem pra cá Viviane Fala pros nossos amigos em casa Quem quiser realizar o sonho De ter um Toyota Etios Com uma parcelinha bem pequenininha Como é que funciona o consórcio aqui? O consórcio é sem taxa de adesão Sem juros Temos parcelas a partir de 480 reais O Etios Adquira a sua cota Venha, me ligue Estamos de plantão hoje Exclusivo pra atender vocês Até as 14 horas Tanto na Gebo Pituba Como no comércio É a melhor forma de você ter o seu Toyota Realizando o seu sonho Então realiza o seu sonho Ligue pra gente 3417 9700 É fácil É tranquilo É rápido E a Viviane E uma equipe de vendedores De consultores Estão aqui prontos pra te atender Tirar todas as suas dúvidas Parcela a partir de quanto? 480 reais Muito Uma parcela muito pequena Venha, adquira o seu Etios Toyota Venha, me ligue Estou de plantão aqui Esperando a sua ligação Muito bem Então estamos todos nós Esperando com a sua ligação Ligue Mas ligue mesmo 3417 9700 Temos uma equipe Exclusiva Pra te atender Da melhor forma possível E tirar todas as suas dúvidas Ligue Não tem problema Se o programa acabar Continue ligando Inclusive durante toda a semana Que está chegando 3417 9700 É o nosso telefone E aí você faz um consórcio Que com certeza Você vai estar fazendo O melhor negócio da sua vida Mais uma vez Parcelas a partir de quanto? 480 reais Não perca tempo Ligue pra gente Estamos aqui Esperando a sua ligação Muito bem Liga pra gente 3417 9700 Consórcio Canopus Suas conquistas Começam aqui Estamos de volta Com o nosso Gebo Na TV Aqui direto Da Gebo Toyota No comércio E olha Que carro lindo Maravilhoso É o desejo De todo mundo Ter o carro Mais vendido No planeta Isso mesmo Corolla Toyota É o carro Mais vendido No planeta Todo mundo Deseja ter um carro Como esse E o seu sonho De consumo Está muito fácil Muito perto Ligue agora Equipe de plantão Mas ligue Agora mesmo 3417 9700 3417 9700 E você vai pegar Esse carro Que está passando Na sua tela E agora Olha só Você dirigindo Um Corolla Seja preto Branco Vermelho Prata A cor que for É um Toyota É um Corolla O mais vendido No planeta E agora Muito fácil De adquirir 837 reais Isso mesmo A partir de 837 reais E 10 centavos Você vai entrar Nesse Toyota Corolla O carro mais vendido Do planeta Pedrão Vamos lá Vamos falar com ele Ele conhece É o homem que faz O sorteio Pela internet Ao vivo E conhece tudo O Pedro Santos Que é o diretor Geral do consórcio Canopus E aqui também Com a gente No consórcio Quebo Canopus Fala um pouquinho Desse Toyota E do consórcio Fácil mesmo Consórcio Quebo Canopus É a melhor A melhor opção Para você ter Um Corolla Um big De um carro Esse é o carro É o carro mais querido No mundo É o mais vendido Então liga agora Ligue já Agora 3417 9700 3417 9700 Ligue já Está esperando Não espere mais Você Ligando para nós Você vai fazer um investimento Certo e seguro Na direção do seu Toyota É O seu Corolla E você vai circular Vai circular Vai todo pomposo Com o seu Corolla Olha que coisa Que maravilha E Corolla É status Com o Gerber E Canopus Ligue já Agora 3417 9700 Com certeza É a melhor opção Fácil Não tem juros Tem muitas novidades E só para falar Para os nossos amigos Em casa Aqui na Band O consórcio Canopus Está no Brasil inteiro Estamos no Brasil inteiro Do Oiapoque ao Chuí E desde o Acre Até Rio Grande do Norte Em todos os lugares Você tem sempre Um agente Canopus Um representante Canopus Uma revenda Canopus Pronta para lhe atender E nós temos através Do nosso site www.consórciocanopus.com.br Lá você consegue Obter muitas informações Então venha já Venha para a Gerber Ligue para nós A partir de agora Ligue já Nossos consultores Estão lhe esperando Você vai fazer Um excelente investimento E vai conquistar Muito 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 status Muito Muita riqueza Muito patrimônio É com pouquinho Consórcio Pouquinho Todo mês Você fica rico Você melhora de vida Você conquista Os seus bens Você conquista Um Corolla Ligue já Ligue agora 34179700 É isso aí Agora eu quero saber Prestação Nós já falamos Mas é bom lembrar Para você que chegou agora em casa Está vendo aí Com o sócio Gebo Canopus Aqui na Gebo na TV Prestação de A partir de R$ 837,10 Você tem Corolla De todos os preços Mas a partir de R$ 837 Prazo de 90 meses Você vai conquistar O seu Corolla O seu Toyota Corolla Todo mundo quer Você também quer Ligue agora Ligue agora E venha comprar Venha participar Venha participar Do consórcio Gebo Canopus 34179700 O Pedro já falou tudo Então agora é só ligar Ligar, ligar e ligar Equipe de plantão Vou ali e volto já já Continuando aqui Gebo na TV O consórcio Canopus Há mais de 10 anos Cria oportunidades Para pessoas que desejam Grandes conquistas Uma rede de representantes Que atua em todo O território nacional Consórcio Canopus Planos que se ajustam Com a sua realidade Consórcio Canopus Suas conquistas Começam aqui Esse é o Gebo na TV E vamos falar de Gebo Com parceria total Com o consórcio Canopus É o consórcio Gebo Canopus A forma mais fácil De você adquirir O seu Toyota Etios Ou o seu Toyota Corolla Ou Hilux Ou RAV4 Através do consórcio Gebo Canopus Segurança total Facilidade E as menores parcelas Para você Só para você ter uma ideia Esse aqui Que é o Toyota Etios Sucesso em vendas É um Toyota O menor preço do mercado Você vai adquirir O seu carro O seu Toyota Etios Através do consórcio Gebo Canopus Por apenas 480 reais Parcelas A partir de 480 Muito barato Você vai comprar Agora o seu consórcio Através do telefone Pode ligar 3417 9700 Temos uma equipe de plantão Hoje Até as 15 horas Todo mundo de plantão Portanto Ligue 3417 9700 E vamos chamar aqui O Paulo Ele que é o representante Do consórcio Canopus Vem para cá Paulo Sucesso absoluto No país inteiro E aí tudo bem Como é que está Esse consórcio aí É fácil É tranquilo É seguro Com certeza Ricardo É um sucesso Como você disse No Brasil inteiro Sucesso de vendas E o Etios Campeão de vendas É só aqui na Gebo Na Gebo Toyota Aqui na Pituba Por apenas 480 reais Você pode Programar Na compra Do seu Etios É só ligar Ligue agora 3417 9700 E faça já A sua cota de consórcio Aqui na Gebo Com o consórcio Canopus Gente É fácil É tranquilo É legal E você É só ligar 3417 9700 Está tudo fácil Tudo resolvido E a nossa equipe Vai lhe atender Vai até a sua casa Enfim Você vai fazer O melhor negócio Da sua vida Essa é a forma Mais fácil e segura De você entrar no Toyota Fala um pouquinho Do consórcio Canopus Do Brasil inteiro Quem fizer Hoje, sábado Ou na segunda-feira O consórcio Gebo Canopus Já vai estar participando Exatamente Se ele fizer Sábado agora Ou na segunda Durante a semana Ele já concorre Na próxima assembleia Que é no próximo Na próxima segunda-feira Então você já sabe Faça logo 3417 9700 480 reais apenas A partir de 480 reais Você já pode ter O seu Toyota Etios E quem quiser acompanhar Toda a assembleia E o sorteio Pela internet É fácil, né? É muito fácil, Ricardo É só conectar No nosso site www.consórciocanopus.com.br E assista lá A assembleia ao vivo E acompanhe O sorteio De todos os grupos Do consórcio Canopus Inclusive o seu Se você estiver participando Assiste lá E se ele perder Não tem problema Ele vai lá No outro dia Ele pode assistir A assembleia E comemorar lá Se for a pedra dele Contemplada Maravilha Então é muito fácil Mais uma vez O site Para quem quiser acompanhar A partir de agora www.consórciocanopus.com.br Muito bem Então você já sabe Você liga Você vai falar Com a nossa equipe Vai fechar o seu consórcio E a partir da próxima segunda-feira Você já vai estar concorrendo Participando Quais são as formas De se tirar um carro Além do lance Tem alguma outra forma? Exatamente Nós temos a modalidade O sorteio De repente o cliente Ele só pode ser sorteado Se ele adquirir Nós temos o lance O lance livre Quem dá o maior número De percentual É o contemplado E nós temos a modalidade Do lance fixo Que para ter maior detalhe É só ligar 3417 9700 As pessoas estão aptas A dar maiores detalhamentos Sobre o lance fixo Que é uma barbada Maravilha Maravilha Lembrando Que o consórcio Gebo Canopus Consórcio Canopus No Brasil inteiro Tem todos os cantos do país? Tem Nós estamos no Brasil todo Do Eapoque ao Chuí Nós temos lá O consórcio Canopus No Brasil todo Por isso que tem essa velocidade De formação de grupo Entrou, concorre É apenas por 480 reais Você já sai Com a sua cota de consórcio Programando a compra Do seu Etios Aqui na Gebo Maravilha Só para lembrar 480 Bota esse número Na sua cabeça A partir de 480 Que é pouco Para você adquirir O seu Toyota Etios Você vai começar Fazendo o seu consórcio Canopus Claro Que você vai ficar sabendo No decorrer do programa As outras opções As outras parcelas Referentes aos outros Modelos Toyota O importante é você ligar Agora 3417 9700 Temos a equipe de plantão Aguardando a sua ligação Vamos te atender E aí sim Você vai fazer o melhor negócio Da sua vida Paulo, muito obrigado Vamos no próximo bloco Trazer mais novidades Mais informações do Canopus É isso aí Muitas facilidades E outra coisa Ricardo O lance Como eu disse Agora há pouco Ele pode ser dividido Em 4 vezes É muita barbada É só você entrar No seu Gebo Na Gebo Adquirir sua cota de consórcio Do seu Etios Do seu Corolla Da sua Hilux E sair com o seu carro Zero quilômetro Com o sorteio Ou o lance Lance fixo Lance livre Parcela o lance É muita facilidade Maravilha 3417 9700 Daqui a pouquinho Tem mais Gebo Canopus Pra você Gebo na TV Parceria com o sócio Canopus Muito bem Agora que você já anotou Todas as informações A respeito do consórcio Gebo Canopus A forma mais fácil De você adquirir O seu Toyota O telefone está na sua tela Continua 3417 9700 Continue ligando O programa vai Seguindo E você vai ligando E se você não conseguir Hoje Durante a semana Também você pode Continuar ligando 3417 9700 Pra mais informações A respeito do consórcio Canopus Agora está chegando a vez Das super promoções Novidades Vantagens Que a Gebo Tem pra você Aguente só um instantinho Já já a gente começa Chegou o Corolla 2014 Agora com navegador de série Líder absoluto da categoria Líder absoluto da categoria Um dos carros mais admirados do mundo Com 96% de satisfação entre os proprietários Tecnologia Desempenho que só o Corolla pode oferecer Corolla 2014 Ou você tem a opção Mas é a pura verdade Parcelas A partir de 299 Cabe direitinho no seu orçamento No seu bolso E você vai andar de Toyota Zero quilômetro Através da Gebo Tem aí O test drive premiado Isso mesmo Você vem aqui Ou na Gebo Toyota Comércio Ou na Gebo Toyota Pituba Faz o seu test drive Do Etios Fez aquela volta gostosa O test drive vai ver Que o carro é fantástico É maravilhoso E você vai concorrer Nada mais Nada menos A um final de semana Aliás um belo final de semana Num dos melhores hotéis Eco Resorts Do país Que é o Tivoli Então vem pra cá Preencha seu cupom Faça o seu test drive E eu tenho certeza Você vai conhecer um carro Que você vai ficar Apaixonado de primeira Vamos falar com ele Com o Robson É o gerente aqui Da Gebo Toyota Comércio Muito bom dia Robson Tudo bem? Tudo bem Ricardo Pessoal É isso mesmo Ricardo As ofertas e as vantagens Não param Gebo O seu melhor negócio Muito bem Então olha Eu já falei pra você Parcelas a partir do 299 E continua a promoção Preço abaixo do custo É verdade isso mesmo? É incrível pessoal Mas é Preço abaixo do custo A Gebo Facilitando sua vida Pra você adquirir seu Etios Um dos carros mais procurados Maior espaço interno E a oportunidade Como você mesmo disse 299 Verdade Você vai adquirir seu Etios Com duplo airbag Freios ABS Rádio com USB Entrada auxiliar Todas essas vantagens Outra coisa Não tem problema de pintura não Aqui na Gebo Você não paga a pintura Você escolhe a cor do carro Que você quer adquirir É isso mesmo Pronta entrega Viu meu amigo Aqui não tem negócio De ficar esperando Fila de espera Não Aqui você tem sempre O carro que você quer Com a cor que você quer Com as condições Que você quer Aqui você tem O Toyota Etios Com botão 1.3 1.5 Tem hatch Tem sedã Tem branco Tem preto Tem vermelho O Etios Que você quer Você encontra aqui Na Gebo Toyota Comércio Ou o Gebo Toyota Pituba Afinal de contas São mais de 40 anos Muito mais perto de você E com as melhores vantagens Afinal de contas O concorrente está vendo E está vindo atrás Mas está sem fôlego Não estão aguentando Bom, fala mais uma vez Quem quiser adquirir parcelas A partir do Z99 Vem para cá Hoje sabadão Dá tempo ainda Dá sim Hoje não começa Até as 13 horas E na Pituba Até as 15 horas E tem mais A melhor avaliação Da Bahia Desafiamos Qualquer avaliação A Gebo Garante a troca Do seu Veículo seminovo Pelo Etios É isso aí pessoal Vem para cá Não perca tempo Porque aqui É o seguinte Toyota na Bahia Meu amigo Tem nome Gebo Toyota Isso mesmo Não tenha dúvida Não fique rodando Perdendo tempo Não fique igual Piru doido não Vem para cá Porque aqui você é Muito bem atendido E encontra sempre A melhor vantagem Para você Vou dar um Rápido intervalo Volto já já Para falar do Corolla Que está com preço Campeão Só aqui na Gebo Toyota E volto já já Chegou o Corolla 2014 Agora com navegador de série Líder absoluto Da categoria Um dos carros Mais admirados Do mundo Com 96% De satisfação Entre os proprietários Tecnologia Desempenho Que só o Corolla Pode oferecer Corolla 2014 Corolla 2014 Mais que um carro Uma paixão mundial Esse é o Gebo Na TV E conforme nós Conversamos Da última vez Vamos falar do Corolla O carro mais vendido Do planeta É o Toyota E você vai Ficar sabendo agora Como é fácil Adquirir o seu Toyota Corolla E é um carro Fantástico Maravilhoso Você já está vendo Na telinha aí E aqui você encontra No showroom Da Gebo Toyota Comércio Ou da Gebo Toyota Pituba Toda Toda linha Toyota Para você Desde o Etios Até o Prius Rav 4 Rai Lux SW4 Corolla Enfim Toda linha Completinha Você encontra Aqui na Gebo Toyota Aqui no comércio Com o meu amigo O Robson Souza Ele está sempre pronto Para te atender E vem para cá Robson Corolla É o sonho de todo mundo Inclusive você tem Acabou de mostrar Esse top de linha XRS E fala um pouquinho Aqui dos modelos Corolla Que vocês tem Para os nossos amigos Em casa É isso aí Ricardo Nós temos toda a gama De veículos Corolla Disponível Pronta entrega Desde o nosso XRS Que é o nosso Esportivo Até o Autis Que é o top de linha Temos poucas unidades Sabemos todos Que o Corolla É o carro mais desejado A Toyota É a marca mais admirada Do mundo Mas na Gebo Comércio Aqui no comércio Ou na Pituba A gente consegue E lembrando A melhor Pessoal É a melhor avaliação Do seu veículo Usado na Bahia Gebo Tem nome Vão lá pessoal Vem para cá E olha Você pode fazer O test drive Do Corolla E você vai conhecer De perto Vai sentir O que é dirigir Um carro De verdade Total conforto Segurança Espaço Economia E esse carro Já é a versão Modelo 2014 Com todas as vantagens Inclusive com GPS Tudo no painel Isso A nova linha Corolla 2014 Já vem com sistema Integrado de navegação É isso mesmo Pode vir Já estamos trabalhando Com a linha 2014 E temos ainda unidades Volto a repetir Temos unidades Na Gebo Comércio Na Gebo Pituba Com unidades ainda disponível Para você E quem quiser Pode fazer através Do consórcio Gebo Canops Existe sempre uma parcela Bem pequenininha Esperando por você E pode também fazer Através do financiamento Sim Temos taxas facilitadas A parceria com o Banco Toyota Que é o nosso grande parceiro Está com taxas Extremamente Pessoal Extremamente atrativas Estamos aqui Para facilitar A compra do seu Toyota O sonho É seu E nós ajudamos A realizar Vem para cá Falou e disse Meu amigo Robson Souza Então você já sabe Quer andar de Corolla Quer fazer um teste Quer conhecer de perto Já conhece Mas quer andar de novo Vem para cá Gebo Toyota Comércio Você vai falar com o Robson Souza Lá em cima Na Pituba Na Gebo Toyota Pituba Tem um amigo Alexandre Gorky Que também vai fazer Um atendimento especial Para você Você vai fazer o seu teste Drive E eu tenho certeza Você vai se apaixonar E vai adquirir O seu Corolla Através da Gebo Afinal de contas É a sua melhor opção Vem para cá Venha conhecer o Showroom O telefone está na sua tela Tem dúvidas Sobre esse modelo Qualquer outro modelo Sobre o consórcio Sobre as vantagens Não tem problema Liga para a gente 3417 9700 É o telefone Para você tirar Todas as suas dúvidas E claro Andar de Toyota Só através Da Gebo Toyota Vou a um rápido intervalo E volto já já Com mais informações Do Etios Para você Chegou o Corolla 2014 Agora com navegador de série Líder absoluto da categoria Um dos carros mais admirados do mundo Com 96% de satisfação entre os proprietários Tecnologia Desempenho Que só o Corolla pode oferecer Corolla 2014 Mais que um carro Uma paixão mundial O Etios realmente está fazendo Um enorme sucesso E se você ainda não andou Você vai ter a sua chance A sua possibilidade A sua condição De andar no Toyota Etios E sentir de perto O que é andar no carro espaçoso Com um motor maravilhoso São duas versões Na versão Etios Você tem um motor 1.3 Ou 1.5 Tem a versão sedã Espaço à vontade Se você gosta de espaço Meu amigo Experimente Tem uma voltinha no Etios E você vai ver o que é andar no carro Super espaçoso Um motor maravilhoso Câmbio super ajustado Economia de verdade Vem pra cá Pra Toyota Pra Guéba Toyota Faça o seu test drive Você vai preencher o cupom Terminou de fazer o test drive Apaixonou pelo carro Vai comprar o carro Mas você Além disso Você vai preencher o cupom E vai concorrer A um final de semana maravilhoso Com um acompanhante Direito a um acompanhante No Tivoli Eco Resort Um dos melhores hotéis Eco Resorts do país Quem tá oferecendo isso pra você É a Guéba Toyota Então você já sabe É test drive Premiado Só aqui na Guéba Toyota E olha Parcelas A partir de R$ 299 Para o Toyota Etios Também Só aqui Na Guéba Toyota Então você já sabe R$ 299 Cabe perfeitamente No seu orçamento E aí eu tenho certeza Você vai realizar O sonho De andar No seu Toyota Etios E agora vamos confirmar Com meu amigo Robson Mais vantagens Pra você Que pretende andar No seu Toyota Etios Vem pra cá Robson Começamos no programa Falando sobre as vantagens Que a Guéba tem Para os nossos amigos em casa Só pra lembrar Já falei das parcelas A partir de R$ 299 E preço Abaixo de custo É aqui também na Guéba É difícil de acreditar Né pessoal Mas é isso mesmo Preço abaixo de custo Estamos vendendo Até hoje O Etios Com preço Abaixo de custo E torna a repetir Melhor avaliação Da Bahia Desafio Qualquer avaliação Melhor do que Da Guéba E sem falar Você faz o test drive Nessa beleza De veículo Preenche o compor E concorre A um final de semana No Tivoli O Eco Resort Um dos melhores Do Brasil Pessoal É isso aí Olha já viramos de mês Né Julho já passou Já estamos no mês de agosto Tá chegando o dia do papai Que é presente melhor do que esse Um Toyota Etios Pro seu papai Pra ele andar de carro novo Parar de andar Com aquele carro velho Acabado Mas aqui tem um detalhe Aqui na Guéba O seu seminovo O seu carro usado Tem a melhor avaliação Portanto Se você acha difícil Ter um carro zero quilômetro Um Toyota Acabou Agora você tem essa oportunidade Você tem a chance Traga o seu carro seminovo Ele vai ter a melhor avaliação No mercado E aí sim você vai entrar No seu Toyota Etios E lembre-se Parcelas pequenininhas A partir de R$ 299 Só na Guéba Toyota Lembre-se Dois endereços Guéba Toyota Comércio E Guéba Toyota Pituba 3417 9700 É o telefone Pra você tirar Todas as suas dúvidas Vou um rápido intervalo Volto já já Pra falar de um carro Que eu tenho certeza Que você também adora Hilux Também aqui na Guéba Chegou o Corolla 2014 Agora com navegador de série Líder absoluto da categoria Um dos carros mais admirados do mundo Com 96% de satisfação entre os proprietários Tecnologia Desempenho Que só o Corolla pode oferecer Corolla 2014 Mais que um carro Uma paixão mundial Na Guéba Tudo fica fácil pra você Vem pra cá Vem pra cá Guéba Toyota Comércio Guéba Toyota Pituba O Robson tá aqui no comércio Te esperando O Gork O Alexandre Gork Tá te esperando lá na Pituba Com toda a equipe Pra te oferecer O melhor atendimento E preço Sempre Abaixo de custo Esse carro belíssimo Por exemplo Esse preto Olha só O sonho de qualquer brasileiro De qualquer baiano Você vai realizar Através da Guéba Isso mesmo Nunca acho que você Tá difícil de realizar esse sonho Através da Guéba Você vai realizar o sonho sim De ter a sua Hilux Vem pra cá Robson Vamos passar pro pessoal de casa Como é fácil Obter uma Hilux É isso aí Ricardo Hilux Um das líderes do mercado Um dos grandes Como você mesmo falou O grande sonho de consumo Do consumidor E a Guéba Mais uma vez Participando dessa realização Do sonho E é mais pessoal Lembrando Melhor avaliação do mercado Além da melhor avaliação Nós temos planos facilitados E esse carro aqui Top de linha E toda a nossa gama De Hilux Preço promocional Quer descobrir Vem pra cá Comércio hoje Até as 13 horas Pituba até as 15 Vamos nessa Ô Robson Quem quiser fazer um test drive Vocês por um acaso Tem uma criança dessa Uma Hilux Pra o pessoal dar uma voltinha E sentir como é gostoso Pilotar um carro como esse Temos Ricardo Tanto temos Que nós temos inclusive Disponibilizamos Pra test drive A nossa Hilux A diesel E a flex Pra quem não sabe A Toyota tem também A sua picape flex E é uma das líderes de mercado Temos disponível sim Muito bem Então pode ligar pra cá Eu quero falar com o Robson Eu quero que ele me atenda Eu quero dar uma volta nesse carro Você vai ser muito bem atendido Afinal de contas É pra isso Que nós estamos aqui Na sua telinha Gabor na TV Pra te oferecer A chance absoluta De você adquirir o seu Toyota Isso mesmo Gabor Toyota na TV Sempre oferecendo O que há de melhor pra você Lembre-se 3417 9700 É o nosso telefone Pra você tirar todas as suas dúvidas O programa fica por aqui Mas você pode continuar ligando Aqui no Comércio Até as 14h E lá na Pituba Até as 15h Muito obrigado por sua audiência Até o próximo sábado Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON